Música 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 É uma lembrança tua Em o segredo bordado Que às vezes eu trago a luz Em o segredo bordado Que às vezes eu trago a luz Tens marcas de uma vida Que a vida marca no rosto Mas ganho uma nova vida Nas noites que trago o posto Mas ganho uma nova vida Nas noites que trago o posto Já perdei a sal e a bandeira Beba de barco também Tem marcas da vida inteira Mas dizem que vai bem Tem marcas da vida inteira Mas dizem que vai bem Sem essas que me perdi Nalgum destino trazado Para vez que não esqueci Eu ponho o joio encarnado 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 Reboçadas de Deus para descansar o amor Sinal de uma cura descanso, cura descanso sobre ti Um vício marcado, um vício descansado na linha da fita E a mãe é estereza na linha do amor de trás do pé O desencanto de Deus escolhe uma outra mulher Já que a má sorte a sorris E a tua sinais E até morrer terás de ser sempre infeliz Não podes fugir Ao negafado metal Ao teu destino fatal E uma má estrela domina Tu podes mentir As leias do teu coração Mas, ai que queiras que quero não Tens de cumprir a tua sina Cruzando a espada na linha da fita traçada no meu Mais uma cruz, afeição, a plantida que foi meu no céu Amor que em segredo achou quase a medo para ser sorrimento E foi essa a imagem que é dada à miragem no meu pensamento E vais ainda talvez ao destino Que tens de amargar E a tua estrela do filho do filho deixou de rir A estrela de Deus Que me pegou Mas que bem pouco E cuja dúvida Só os pés da cruz Não sei porquê Te fones Te embora Não sei Que mal te fiz Que importa Só sei que o dia corre àquela hora Não sei por que não vens bater-me à porta Não sei se achas que estou agora Se estou não para ti, já me morda Não sei, não sei, nem me desce Não sei se é da cabeça que não vem que eu te esqueci Não sei, não sei o que é isto Já não posso e não resisto Não te quero e penso em ti Não quero isto de ter no peito Não quero expor por ti, nem espero Não quero que me queiras contrafeito Nem quero que saibas que quero Depois deste meu crer, me desfecho Nem quero o teu amor sincero Não quero mais encontrar-te Nem ouvir-te, nem falar-te Nem sentir o teu calor Porque eu só quero que vejas Que este amor que não vejas Só deseja o teu amor Depois deste meu crer, me desfecho Nem quero o teu amor sincero Não quero mais encontrar-te, nem ouvir-te Nem falar-te, nem sentir o teu calor Porque eu só quero que vejas Que este amor que não vejas Só deseja o teu amor Quando tu cravo a janela A dar ao meu amor Quando tu cravo a janela A dar ao meu amor E me pentei a primavera Ao redor daquela flor E me pentei a primavera Ao redor daquela flor Um pouco de cultura E muito de uma saudade Um pouco de cultura E muito de uma saudade À janela da loucura Ventei a felicidade À janela da loucura Ventei a felicidade Às pedras da bruma Nas praias do coração Às pedras da bruma Nas praias do coração À janela da loucura Ventei uma paixão À janela da loucura Dei uma paixão Trago à janela Descobri a primavera Trago à janela Descobri a primavera Levantaram o meu amor Já estava à minha espera Para dar ao meu amor Já estava à minha espera Quando o amor se cansar e te partires Ficarmos no silêncio desta idade Sem um adeus sequer Tu me dizeres Uma paulo abre um gesto de amizade Sem um adeus sequer Tu me dizeres Amor O que é que eu digo a saudade Sem os teus olhos para me olhar O que é que eu digo a saudade Sem os teus lábios para beijar O que é que eu digo a saudade Sem o teu corpo para amar O que é que eu digo a saudade Se não me vais abraçar O que é que eu digo a saudade Sem deixeiros de esperar O que é que eu digo a saudade Com o tanto amor para amar E na cama sozinha em que penso E na cama sozinha em que penso A saudade E na cama sozinha em que penso Sendo a ti meu amor a quem penso Porque não és de mim outra metade E se a pensa a noite que eu penso Amor O que é que eu digo a saudade E na cama sozinha em que penso O que é que eu digo a saudade Sem os teus olhos para me olhar O que é que eu digo a saudade Sem os teus lábios para beijar O que é que eu digo a saudade Sem o teu corpo para amar O que é que eu digo a saudade Se não me vens abraçar O que é que eu digo à saudade sem deixe-me respirar? O que é que eu digo à saudade com tanto amor para dar? O que é que eu digo à saudade sem deixe-me respirar? O que é que eu digo à saudade com tanto amor para dar? Se te acompanha a ira, não me basta. Quisera dar-te um nome bem mais louco. O que é que a palavra amante já está a custar? Teu nome é um sorriso na manhã. Uma rima de sol na minha pele. A sábado, a primavera e a roboa. Com o trago de frio, de lã e de limão. Quisera amor perfeito, minha amiga. O que é que eu digo à saudade com tanto amor para dar? Quisera amor perfeito, minha amiga. 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 O que é isso?